Este fim de semana, a final da Taça de Portugal, a esta hora no Estádio Nacional é apresentada a Operação de Segurança para este encontro entre o Benfica e o Vitória de Guimarães. Vamos acompanhar em direto os pormenores desta Operação de Segurança para o Junto do Rio. Vamos enviar toda a gente a chegar ao sítio certo, à sua porta de entrada. E de igual forma, à semelhança também de outros anos anteriores, temos uma área reservada aqui na mata envolvente ao estádio, temos uma área reservada para os adeptos do Sport Lisboa e Benfica e temos outra área reservada para os adeptos do Vitória Sport Club. Vamos estar desde cedo também com uma forte componente de trânsito para facilitar a chegada de todos os espectadores aqui ao estádio. Sabemos que tradicionalmente as pessoas vêm muito cedo, é uma festa relativamente diferente dos habituais jogos da Primeira Liga, por ter esta componente de festa que antecede o jogo propriamente dito, em que as pessoas ocupam aqui as matas limítrofos e estão aqui nesse ambiente de comemoração prévia. E obviamente um dos conselhos que damos, que queremos dar, é que colaborem connosco na questão do estacionamento. Vamos ter vários polícias a ajudar a fazer esse estacionamento de modo a podermos, digamos assim, que a utilização do espaço seja o mais eficiente possível. E não quero mais recordar, todo este trabalho é feito numa ótica de redução de riscos e um dos riscos, normalmente, associados a isto, de coisas mais pequenas, tem a ver, obviamente, também com a questão dos próprios objetos que as pessoas deixam dentro do carro e à vista. Portanto, alertávamos para que as pessoas tenham cuidado com isso. Depois, como disse, habitualmente temos o público, grande parte do público que vem com bastante antecedência. Na ótica da segurança, é importante também que essa antecedência se reflita depois, na hora de entrada, para o estádio. No sentido de depois evitarmos grandes aglomerações à porta. Obviamente temos condicionantes de segurança. Vamos fazer o amestáculo com bastante atenção à confirmação da bilhética. Vamos fazer as revistas de segurança como é habitual. São processos que demoram sempre algum tempo. E quanto mais cedo as pessoas se dirigirem para a respectiva porta de entrada, mais facilmente nós conseguimos fazer essa entrada em segurança e sem grandes constrangimentos. Desde a última vez que estas equipas estiveram presentes aqui na final, foram feitos alguns melhoramentos no próprio envolvente do estádio. Temos feito um processo contínuo de aprendizagem dos vários desafios que este espaço nos oferece. E uma das principais alterações tem a ver com a criação de uma porta adicional à entrada, que vai ser afeta à equipa, aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, aqui na zona norte do estádio, por trás de onde os senhores se encontram. De resto, temos também a referir, obviamente, à semelhança de outros eventos que temos organizado, nomeadamente a Primeira Liga. A Federação Portuguesa de Futebol tem também um protocolo com a Carriza e com a CP. Há bastante, portanto, há um desconto para quem utilizar os transportes públicos. Também, na nossa ótica, seria desejável essa opção em termos de deslocação aqui para o estádio. E depois, na própria entrada, e no sentido também de facilitar o nosso trabalho, aconselhamos a que as pessoas, se possível, evitem trazer mochilas e sacos, porque, obviamente, isso também vai dificultar ou vai tornar mais prolongado o nosso trabalho em termos da gestão das entradas do estádio. Assim, grosso modo, são esses os conselhos. Nós, obviamente, estamos à espera pela informação que temos de ter o estádio completamente cheio. E, portanto, vamos estar... Temos muita gente da Federação e da Polícia na envolvente do estádio. Estamos disponíveis para prestar informação no próprio dia, se o público tiver alguma dúvida ou alguma necessidade específica em termos de entradas ou qualquer outra situação. E, portanto, tentaremos todos contribuir para o habitual ambiente de festa que caracteriza aqui a final da Taça de Portugal. Muito bom dia. Bom dia. Estamos em direto para a CIC Notícias. Um dos momentos sempre mais complicados, prende-se com a chegada dos autocarros aqui ao Estádio Nacional. Eu pergunto a esses... O que é que está previsto nesse sentido para evitar o que aconteceu, por exemplo, há alguns anos? Jorou-se um momento de alguma tensão? Se a Polícia tem previsto algum dispositivo adicional para que não se repitam esses episódios? E já agora, se me permite, só uma última... Mais uma questão. Tem a ver com os 60 ataques em Manchester. Se isso, de alguma forma, vai alterar os vossos procedimentos no próximo dia? Muito obrigado. Praticamente, está a primeira pergunta relacionada com a chegada dos autocarros. E, portanto, como disse, das últimas vezes que ambas as equipas tiveram cá não existia esta segunda porta de entrada. Portanto, havia uma grande concentração de adeptos na zona da maratona. E, portanto, estamos em crer com a criação desta segunda porta da zona norte, que tem um... Que, como disse, a abriética produzida tem especificamente indicado quais é que serão os adeptos que se devem dirigir para essa porta. Julgamos que essa será uma das formas de, digamos assim, sem qualquer intervenção da Polícia, nós termos essa bastante reduzida, esse problema, que tinha a ver, grosso modo, com a questão das pessoas se concentrarem na porta da maratona. Obviamente, que no nosso ponto de vista, um dos fatores-chave para que isso não aconteça é exatamente as pessoas, se possível, dirigirem-se o mais cedo possível para o atirar do estádio. Relativamente à segunda parte dos ataques em Manchester, a PSP, desde, digamos assim, de 2015 para esta data, tem desenvolvido diversas medidas adicionais de segurança, umas mais visíveis, outras menos visíveis, e, portanto, tem sido uma constante essa implementação dessas medidas, quer nos nossos jogos, em que participamos de Cariz Internacional, quer também nos de Cariz Nacional, e é esse o planeamento que temos previsto, portanto, de algumas medidas que já vinhamos a equacionar, focadas para esta circunstância em especial, direcionada para estes fenómenos que, infelizmente, têm marcado os últimos tempos. Boa tarde, João Miguel Nunes, RTP. Em relação a esta questão de Manchester, fiquei sem perceber se influencia ou não, de forma muito direta, e a segunda questão tem a ver com esta porta aqui atrás, que falou da Zona Norte. Eu recordo-me perfeitamente que o ano passado houve aqui alguma confusão, que se chorou por culpa desta porta, alguns adeptos queixaram-se de demorar muito tempo a entrar. Foi alguma coisa alterada em relação a esta porta? Temem algum problema novamente? Portanto, relativamente ao nosso planeamento e aos recentes acontecimentos de segunda-feira, como tentei dizer, talvez não tenha sido claro, nós já, desde 2015, temos uma componente prevista nos nossos vários policiamentos, direcionada para a dissuasão e detecção de alguns desses fenómenos, e é essa componente que já temos prevista no nosso planeamento. Quanto à porta 9, à porta Norte, aquilo que posso dizer é que também fruto, como disse, cada taça nós tentamos melhorar o nosso serviço, é também ali em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol, e uma das alterações que vamos fazer, que foi feita este ano, vai ser aumentar o número de turniquetes. E, portanto, isso, obviamente, tentamos que, pensamos que se irá refletir na capacidade de escoamento de público e evitando alguns constrangimentos que possa ter verificado antes. Especificamente para a porta Norte. Boa tarde, aqui, João Pedro Roca, da CMTV. Relativamente ao encontro entre adeptos dos rivais tempos, tem planeado alguma operação especial para que isso não aconteça, sobretudo dos adeptos que vêm, por exemplo, do Norte, em relação às áreas de serviço e até aqui na zona do estádio? Sim. E, relativamente também ao material pirotécnico, se há também um reforço especial para que esse material não entre aqui no estádio. Pronto, como, efetivamente, como disse nós, em colaboração com a Federação, com os clubes e também com a GNR, foram delineados dois trajetos, um para os adeptos do Benfica e outro para os adeptos do Vitória Sport Club. Vamos privilegiar aquilo que recomendamos é que os adeptos do Vitória Sport Club se desloquem para o Jamor utilizando a A17, A8 e aqui a Crelo e entrando diretamente no parque que está afeto à sua equipa. E, no caso dos adeptos do Benfica, a utilização, por nós, aconselhada será, então, nesse caso, A1, depois o IC17, A5 e entram na zona prevista para esses adeptos. Portanto, e nesse sentido, o nosso objetivo é que, não só durante os trajetos, mas aqui também na envolvente do estádio, hajam duas áreas bastante bem identificadas onde as pessoas se sintam confortáveis para estar a festejar ainda antes do evento propriamente dito e depois também após a conclusão do jogo. as preocupações com a pirotecnia em particular vão ser as mesmas de sempre e, tendo nós, também delineado e também a federação na lógica da afetação de assistentes do recinto esportivo para que sejam em número adequado para que nos permita fazer as revistas de forma com algum cuidado e de forma relativamente exaustiva, especialmente aos adeptos de risco. Estava já agora qual o número de efetivos que a Polícia de Segurança Pública vai ter alocados aqui para o Estádio Nacional no próximo domingo e já agora se poderão haver medidas extra também de segurança. Lembro-me, por exemplo, na final do ano passado havia vigilância aérea através de um drone, se isso também está previsto para este ano. Portanto, nós, relativamente ao número de efetivos ainda não está fechado, nós temos um... andamos a trabalhar há bastante tempo, mas o nosso efetivo tem sempre a ver com até relativamente quase ao último momento em função de informação que vamos recolhendo e é isso que faremos também desta vez. Pretendemos ter um dispositivo flexível que nos permita responder a desafios de vária ordem e para isso só conseguimos, digamos assim, fechar o dispositivo praticamente em cima do acontecimento que será amanhã ou depois da manhã, como digo, este tipo de planeamentos é bastante interativo e até ao último momento contamos recolher informação que nos permite adaptar esse planeamento. Como disse anteriormente, vamos ter várias medidas, já tínhamos previsto algumas medidas que temos usado noutros jogos por considerarmos que existe essa possibilidade de existir essa capacidade do nosso lado de aumentarmos o nível de segurança do nosso dispositivo. No entanto, concretamente, à pergunta que me fez, neste momento não consideramos a utilização desse tipo de equipamento. Parece que está a conferência de imprensa subintendente da PSP Pedro Marques deu aqui alguns pormenores da operação de segurança desse jogo da final da Taça de Portugal entre Benfica e Vítaro Guimarães, jogo marcado para o próximo domingo. Os conselhos são os mesmos de sempre. Os adeptos, espero a polícia que os adeptos se desloquem aqui para o estádio o mais cedo possível e de preferência com a utilização de transportes públicos. Dizer apenas que as portas vão abrir às 2h45 da tarde, quer isto dizer, duas horas e meia antes do pontapé inicial. Recordo, o jogo entre Benfica e Vítaro Guimarães está marcado para as 5h15 no próximo domingo. E ficam assim Rui e Miguel Guimarães os conselhos da PSP para esse jogo a final da Taça de Portugal no Jamblas. no Jamblas em образом nós ele no Jamblas de patients levando e trazаем Obrigado.